Música Quero proclamar o resultado 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama Música Nós temos presente mais 7 teras de autoridade Que eu fomo mentirar o senhor Que é o produto da liberdade de todos Que é o produto digital Informações também Entre eles, por exemplo, o Otemônio Alta o Saad Que a gente pegou essa informação mais referente a ele Já na reta final Que a linha de investigação É como deve ser impossível Ao torno da construção redactora Da mesma lei A gente não conseguiu levar Hoje então nós fizemos a entrega do relatório Ao ministro Alexandre de Moraes Que preside vários inquéritos Que estão no mesmo alinhamento Do que foi o foco central da CPMI Foi uma reunião muito importante O ministro Alexandre de Moraes Na verdade se comprometeu Ao receber de fato toda essa documentação Esse conjunto, na verdade Esse acervo probatório Fazer a ajuntada a inquéritos Que estão em curso hoje Pelo Supremo Tribunal Federal E no qual ele preside Boa tarde senhoras e senhores Hoje é 25 de abril de 2024 São 19 horas Comissão dos Estados Unidos Divulgou ações de Moraes contra o X E acusou o STF de censura Sob informações e manipulações políticas De Elon Musk O bilionário que atacou o poder judiciário brasileiro Recentemente Inclusive o presidente Lula O governo brasileiro As instituições brasileiras E ameaçou inclusive descumprir Ordens do poder judiciário No que diz respeito A suspensão de perfis Que estavam proibidos De veicular ofensas Ataques e ameaças Inclusive Entre inclusive os perfis bloqueados Há casos de pedofilia Há muita coisa pesada E o Elon Musk ele não quer Não queria E continua não querendo Provavelmente Aceitar Que nada disso Fosse proibido Pelo Brasil Assim como aconteceu Agora com a Austrália também Ele veiculou Um atentado terrorista Na Austrália E sob ordem do governo australiano De parar de veicular aquilo Ele se recusou A cumprir a ordem do governo australiano E veio com a mesma cantilena de novo De liberdade De censura Que a Austrália também seria uma ditadura Etc Etc E isso tudo culminou Em uma comissão dos Estados Unidos Comandada por um aliado dele Um ex-lutador Chamado Jim Jordan Que é deputado hoje nos Estados Unidos E que protagoniza Uma luta política Com um outro parlamentar norte-americano Que o persegue Porque esse sujeito Esse Jim Jordan Está envolvido Nos atos golpistas De 6 de janeiro de 2021 Lá nos Estados Unidos Então Estados Unidos e Brasil Se conectam Com tentativas de golpe de estado Lá e aqui Antes de prosseguir Eu quero pedir a você Que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal Curta e compartilhe Os nossos vídeos Acione o sininho Das notificações Que assim você nos ajuda A fazer o nosso trabalho Veja bem Que tudo isso acontecendo A senadora Elisiane Gama Lidera Uma missão Aos Estados Unidos Para rebater Os ataques Que foram feitos Nessa comissão Dos Estados Unidos Do parlamento americano Do Capitólio Na Câmara dos Deputados E estamos falando De Elisiane Gama A Elisiane Gama A relatora Da CPI Dos atos golpistas Do 8 de janeiro Mas vamos entender Um pouquinho mais Toda essa história Após o ataque Da tal comissão De segurança Doze Comissão de assuntos jurídicos Doze Estados Unidos Ter atacado o Brasil Amando o Elon Musk Essa mesma comissão Convocou o Musk Para depor lá E para falar Mais Inflar mais As acusações dele Contra o Brasil Contra o Alexandre de Moraes E o Musk Já evidentemente Aceitou Isso é algo Que ele pediu Para que acontecesse E ele vai lá Fazer politicagem Mas o que está acontecendo É que de uns dias Para cá O Elon Musk Calou a boca Ele aos poucos Foi se calando E uma ação Da Elisiane Gama Pode estar por trás De tudo isso Os senadores Bolsonaristas Vão aos Estados Unidos Apoiar Bajolar Bajolar O Elon Musk Senadores Bolsonaristas Querem criar Uma comissão Externa Para ir aos Estados Unidos Acompanhar Investigações Sobre denúncia De Elon Musk Contra Moraes É algo Que chega a ser Um pouco bizarro Não é? Porque Os senadores Brasileiros Estão apostando Nos Estados Unidos Para tentar Produzir algum Efeito interno Aqui no Brasil E com isso Constranger O poder judiciário Brasileiro Mas eis que Elisiane Gama Que é Alguém Que ao longo Da CPMI Do golpe Demonstrou Que Tem muita coragem Tem coragem de sobra Mais do que muito homem Ela não se fez De rogada E reagiu E montou Uma resposta Antes é preciso saber Quem é esse Conservador Pro Trump Que preside A comissão Dos Estados Unidos Que divulgou Relatórios Sobre Moraes Jim Jordan Foi citado No relatório Do 6 de janeiro E ajudou A fundar Uma ala Radical Do partido Republicano Nos Estados Unidos O presidente Da comissão Responsável Pela publicação Do relatório Com decisões Sigilosas Do ministro Alexandre Moraes Do STF É aliado É aliado De Donald Trump E se define Como um dos membros Mais conservadores Do congresso Dos Estados Unidos Jim Jordan É um deputado Partido Republicano E preside A comissão De judiciário Do congresso O grupo Divulgou Na última quarta-feira Um documento Que afirma Ver censura No Brasil E que incluía Despachos Que estavam Sob sigilo No Supremo E no TSE A comissão Foi criada Em 1813 E é responsável Por supervisionar O departamento De justiça Americano E avaliar Propostas Legislativas Jordan Chefia a comissão Desde o ano passado Por quê? Porque nos Estados Unidos Vige basicamente A mesma situação Que no Brasil Até nisso Nós estamos Parecidos Com os Estados Unidos Na Câmara A direita E a extrema direita Inclusive Tem maioria E no Senado A maioria É do governo federal Do presidente Joe Biden No caso Bom Eis que a Elisiane Gama Decidiu reagir Uma comitiva brasileira Vai aos Estados Unidos Discutir os ataques Da democracia E crise Entre Musk E Moraes A viagem Tem como tema central As invasões Ao Capitólio E as sedes Dos três poderes Ocorredos Respectivamente Em 2021 E 2023 Embates Embates Do ex-Ilon Musk Trampistas Estão na ordem Estão na ordem do dia Estão na ordem do dia O melhor antídoto A um golpe A um golpe É expor os planos Antecipadamente E antes Tivéssemos feito O que ele Recomendou Aqui tem toda Uma entrevista Dele A Folha Dizendo Que A gente aqui Corria risco Na época Inclusive Ele disse Nessa entrevista Que o Brasil Corria riscos E o que impressiona Em toda Essa história Foi A Força E a decisão Da Elisiane Gama Porque ela Liderou Uma reação Que vai Jogar Água Na fervura Do Elon Musk Do Bolsonaro Do Donald Trump E do tal Jim Jordan Porque ao mesmo Tempo que eles vão Estar falando Uma coisa Numa sala Ela vai estar Falando A versão Verdadeira A versão Dos fatos Reais Aqui no Brasil Então isso Realmente vai ser Um momento Importante É uma pena Que esse debate Foi parar No parlamento Americano Mas Na verdade Uma vitória A Elisiane Gama Já conseguiu Porque ao não Se encolher Ela aumentou O tamanho Do problema Para O Elon Musk Que está Com problemas Bastante sérios Veja bem Aqui você tem Uma matéria Da Veja Que mostra Mais um dia Na vida De Elon Musk Ações Da Tesla Caem E carros Encalham E na verdade Olha Matéria De ontem Não é Ele ainda Se envolve Em bate-boca Com o governo Australiano Com o governo Brasileiro Torcida contra É nome Por causa Da aura De arrogância Que esse sujeito Criou Não é E Aqui você vê Uma matéria Do meio E mensagem Que é um site Muito ligado A mídia brasileira E sobretudo Ao mercado De publicidade Que diz o seguinte Elon Musk Versus STF Quais os efeitos Da polêmica Para os anunciantes Profissionais De mídia Valiam A delicada Situação Das marcas Que utilizam O X Como plataforma De conexão Com seu público Alvo Na terça-feira A comissão De segurança Pública Combate ao crime Organizado Da Câmara Dos Deputados Aprovou Um convite Em caráter De urgência Para que o bilionário Elon Musk Preste esclarecimentos A respeito De denúncias De supostos abusos De autoridade Que o proprietário Do X Alega haver Na justiça brasileira A medida É mais um desdobramento De uma briga Que vem acontecendo Desde o início De abril E aí Isso tudo Para os anunciantes É algo Que não interessa Os anunciantes Não querem Se ver ligados A uma rede Que causa Tanta polêmica Que agride Nações Até porque Isso é ruim Para os negócios Dessas pessoas O deputado Jamie Reskin Vai ter Mais uma Oportunidade De ir Para cima Do Jim Jordan O Jamie Reskin Ele tem falado Muito Contra esse sujeito Ele diz aqui Ele tem uma falha Trágica Isto é Devido ao seu talento Natural Para o autoritarismo Ele adora Encobrir e pedir Desculpa Aos homens No poder Que abusam Do seu poder Para fins perversos Ele fez isso Com o abusador Sexual Do time De luta Livre Em Ohio E claro Ele dedicou Recentemente A sua carreira A encobrir Todos os crimes Constitucionais Ofensas E ultrajes Cometidos Por Donald Trump Não sei bem Qual é a característica Psicológica Que o leva A fazer isso Mas ele tem Uma verdadeira Propensão Para defender Pessoas Que tomam O poder E abusam Dele Então você veja Aqui Que o Jamie Raskin Ele não Pensa duas Vezes Está aqui O Raskin Você vê aqui Deputado Jamie Raskin E Essa briga Vai render Minha amiga Meu amigo Nós vamos Inclusive Ver um Embate Pessoal Desse Homem Contra Uma espécie De Bolsonaro De lá Na verdade O Bolsonaro De lá É o Trump Mas alguém Como é A quem A gente Poderia Compará-lo Aqui Talvez Ao Nicolas Sei lá A A Alguns dos Bolsonaristas Que orbitam O Bolsonaro Senhoras e senhores Eu agradeço A atenção E deixo Meu abraço Para todo mundo